O Gol Sala Pro das oitavas de final é esse aqui do Ribeiro, do Minas. Olha que drible lindo! Gol! Que isso? O Ribeiro fez o que quis. Uma bagunça, um salseiro, uma fusaca na defesa do Cascavel. Primeiro balançou. Opa, cadê ele? Agora vem de novo. Opa, cadê ele? Não, não, não. Pera, 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 pera. Volta isso aqui. O marcador ficou de joelho. Gente, tá maluco? Deixou o Zequinha na saudade. Vai pra onde, Zequinha? E aí ele soltou esse canudo de perna direita pra estufar a rede. Que golaço do Ribeiro, minha gente. E mesmo com esse golaço, o Minas não conseguiu a classificação e o Cascavel foi quem passou para as quartas de final da LNF 2020. E aí E aí E aí E aí